Para de filmar, tá? Gente, a chinelada de novo, que é teimoso. Fica toda hora me filmando. Pode me ver em paz que tá filmando. Você vai fazer o que hoje? Hoje eu vou despedir você também, tá? Ai, gente. A ferroia de medicina, né? Cozinhar em terapia. Vamos fazer hoje uma panqueca. Eu aprendi a bolar faca com o meu pai. A pior coisa é que teve uma mulher quando ela vai cozinhar e ela vai lá no cofre. Gente, eu não falei de fazer panqueca. Vai, vem, garinha. Não tomou minha coisa congelada. Gente, a Chiquinha hoje tá de folga, tá? Sai da cozinha. Vamos. Vou pôr uma panqueca aqui, sou eu. Ai, ai. Vou pensar na cozinha atrás da comida, não. Aham. Sim. Chiquinha, tu vai ser só a nossa auxiliar. Porque você não tem nada aqui. Eu moro aqui sem que fica as coisas. Eu moro mais dentro do carro do que na minha casa. Ai, amiga, como é bom dormir, né? Dormir hoje até o salvo descansar. Hoje eu tô de folga. Tô fazendo o que sou? Eu tô fazendo panquecas. Hoje o cardápio vai ser panquecas. E você, Geronimo, vai lá no mercado com o Robério Comprar arroz. Já acabou o arroz. Cês tão precisando fazer uma compra, tá? Tá. Aí depois a gente pode ir no shopping cortar o cabelo. Não. Hoje não é dia de cortar o cabelo, não. Hoje é dia de ficar em casa, quieto e descansando. Nem vai sair aqui hoje, não. Hoje é dia de descansar, ok? Ó, o pé de galinha eu vou fazer depois. Vou deixar ele descongelando. Porque aqui todo mundo gosta de pé de galinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Você gosta de caniça? Sorteiro? Sim. Você já comeu? Já. Tu não pica a gente que não come pé de galinha. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe faz pé de galinha e eu amo. Onde tem pé de galinha, moela. É uma pena que eu não posso comer, mãe. Nem moela, nem coça. Nem coça. Abre ferro. Tem muito e o outro certo. Abre si. O que você vai precisar aí agora? Eu vou fazer a massa. O Gerardo, tu para de me filmar. Oi? Tu filma você. Ai, que coisa. O que eu tenho que fazer parte do chamado? Vamos ver pra senhora. É pra você ir filmar. Tá todo mundo. Tá na peste. Chiquinha, vai ir passar. É pra você ir filmar a Chiquinha barrer em chão ali, por favor? Ué, não era folga dela? E a Chiquinha tem folga que de... O dia que você dá folga pra ela, ela tem outra coisa pra fazer, cabelo. E não anda me filmando, não. Por que eu cheguei? Direitos autorais. Como é que é? Como é que é, cheguei? Direitos autorais. Onde é que é? 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 Direitos autorais. Ai, chiquei. Vala, maminha. Vou falar igual a ela. Fala, fala. Jesus dos crentes. Olha a chiquinha de direitos autorais. Jesus dos crentes. Tá se achando, hein, chiquinha? O que é com o joelho? Não, esse cachorro. O joelho é pequenininho, mas faz de estrago. O meu comendo é tudo. Que achar pela frente. Eu me livre. É cabuloso. É pequenininho, mas de estrago. O meu quarto tá todo destruído. Como é que é? O meu quarto tá todo destruído. A cachorra desse tamanho. O tamanho da minha mão. Quanto? Já filmou? Já pagou também? Flashback? Quem é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Quem gosta da cachorra acha que é. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Gente, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Já não tem quanto a gente vai perder aí. Sabe? É. Hoje. Só tá assumindo que é deixar a gente pro shopping? Hoje. Nem Robério. Nem Jerônimo. Sai de casa. Hoje você tem uma reuniãozinha. de uma loja de cosméticos que ia te patrocinar. Ah, aí eu vou. Adore. Tá mesmo, né? Filho querido. Mulher precisa de coisas de beleza. Fala aí se não é amiga. Eu vou perder a chance? Não vou. Aliás, isso aí chama-se terapia. Escuta o suco. Todo dia vou ter que filmar o ato. Temos que vender. O Roberto te falou. Chiquinha? Sim? Tá reclamando na cachorrinha? Hein, Chiquinha? O que é? Tá reclamando na cachorrinha? Parala, meu Deus. Tá reclamando na cachorrinha, Chiquinha? Sim, 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 sim. Pronto? Quer filmar? Vai filmar. Tá estressado, Chiquinha, hoje. Fala aí. Vai fazer o que agora, Su? Agora eu vou fazer a massa e dá por quê? É porque congelou. Mentira, congelou. Tá bem. É o Jorge congelou. Ei, ó. Caô. Esse povo da dieta. Aqui nós temos dois filmes que tem que colocar o Roberto e o Jerônimo com a Capitice também. Ele vem aguentar a barriga desses homens. Tá tudo grande. Assim é que é bom, gente. A união, tudo, né? Muito bom. Eu vou mentir, Chiquinha. Eu vou mentir, Chiquinha. Eu vou botar. Vou botar. Vou só parar de bater aqui. Eu vou botar aqui essa massa. Aí eu coloquei aqui dois ovos, tá bom? Coloquei uma quantidade de leite. 500 ml. Vamos colocar assim. E agora eu tô colocando a farinha de trigo. Eu tenho que deixar no ponto que fica parecendo uma bicarina de abacate. Meio duro ou mesmo que tô mole. Entendeu, né? Eu sei pelos olhos, tá, gente? Vendo o ponto. Quando tiver no ponto, eu vou mostrar pra você. Coloquei uma pitada de sal. E duas pimentas de... Como é que eu falo da pimenta? Pimenta de pimenta de pimenta de sal. Vai ficar maravilhosa essa massa. Olha aí, Geraldo. Olha a massa, ó, Geraldo. Olha aí, gente. A massa, ó. Ficou fininha. Aí a gente dá uma viradinha nela aqui. E eu vou pôr os meninos pra experimentar. Pra ver se ela ficou boa de sal. Pra ver se ela tá gostosa. Aí, se tiver tudo ok, a gente começa as pimentas. Apenas. Vê se ficou boa. Deixa eu ver aqui. Hum, tá boa. Tá gostando? Hum, tá bom. Tá gostando? Tá. Tá bom, amigo. Experimente da massa. Isso ficou bom. Eu acho que vai ser um pouquinho mais de sal, né? Eu gostei. Eu gostei. Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Não é que tem que ver se você tá... Mas eu vou ver aí. Não é é que vai comer em casa. É, agora como é que eu tô fazendo? Ha, 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 ha. Aí ela vai secando aqui, depois a gente vira ela. Aí ela sela do outro lado e aí a gente separa. E faz outro. Só isso E vai no recheio Ah, vai muita coisa Frango desfiado Azeitona, palmiço Nós vamos colocar, se tiver milho Vamos colocar Cebola Eu vou fazendo, você vai filmando aí Pra mostrar pra galera, tá bom? Tá Agora eu vou fazer o que? O recheio, né? Não, azeite, tá? Devei um azeitezinho Agora nós vamos jogar alho Coloquei uma colher cheia de alho Fritar esse alho, claro, né? Vai Colocou o que, hein? Agora eu coloquei a cebola Então Cebola com alho Ó, uma pimentinha calabresa Eu amo O vídeo-make Gente, pimentinha calabresa, tá? Foi maravilhoso Tá? Esse cara tá frupuro, tá, gente? A gente vai vir com o tomate Aqui, gente, é a azeitona Olha que lida Dá uma filmada na minha auxiliar aí Que ela não quer aparecer, não Mas fica É colorau É o corante, né? Coral Aqui, ó, é salsa É só pra dar um saborzinho mesmo O cheiro tá bom, tá, gente? Vocês estão sentindo aquele cheirinho? Colocou o que? Vai vir com o champião Olha como tá bonito, gente O frango desfiado Agora eu tô colocando creme de leite Já coloquei duas colheres cheias de requeijão Agora a gente vai colocar Uma caixinha de creme de leite Mexer Se for necessário A gente coloca a outra Agora você vai fazer o que é sul? Agora eu estou recheando as porquetas, tá? Agora a gente vai Já recheei as porquetas Que gaião no fogo Que bom que dá isso aí é? Botei a mesa Olha na fila Na mesa O fogo só pra gratinar, ok? Coloca no forno Pra o que? Gratinar Aí aqui a gente vai jogar Uma camada de frango Desfiado Hummm É muito doido Serviça Certo, gente? A gente tá fazendo a salada ali, ó A gente tá efeitando a salada O que vocês acham? Dá um oi aí pra Chiquinha Deu aí, Chiquinha Oi A salada aqui, só o ouro Pra complementar aí A porquetas Pra trazer mais o que, Su? Ou, eu cheguei? Sustância Su, me conta aí Qual é essa história Da Chiquinha ficar botando óleo de unção na comida Olha, a Chiquinha fica tacando óleo em todo que é lugar Até na comida, ela taca óleo de unção A ungir a comida A comida fica ungida Por que você faz isso, Chiquinha? Por que eu faço isso? Você fica tacando óleo de unção Na comida A salada de unção até no pescoço Pra dizer que é perfume Pra não fazer nenhum mal Pra não fazer nenhum mal Nenhum mal sobre nossas vidas Que vai se alimentar desse alimento ungido Aí você tá com a óleo de unção De ungir as pessoas dentro da comida Sim Quem quiser comer aqui em casa Já come ungido Glória a Deus Glória a Deus Sim, pô Eu vou experimentar as paquecas que eu fiz Pra ver se ficou boa, tá? E eu vou te falar A coquequinha de frango Bem recheada Com queijo Ó, maravilhosa Olha que delícia, gente Hummm 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 Ficou boa Ficou boa Ficou boa Ficou boa